Santa Maria é a minha praia da desova, e eu volto sempre lá porque realmente tem uma ligação especial com Santa Maria, tem lá a minha família também, os meus avós, minha mãe, o meu irmão, os meus tios todos, portanto, tem sempre uma relação muito especial com aquilo, sempre super confortável. Para um feiolense, como eu vou te explicar, a ideia que tem de Santa Maria nunca foi o que a gente disse, principalmente do aeroporto, a ideia que a gente falou, falo mais para além, para o aeroporto. Pois, pá, vocês feiolenses têm essa relação com, realmente, na altura da imigração para os Estados Unidos, quando houve a grande vaga de imigração para os Estados Unidos, os feiolenses fizeram toda a escala em Santa Maria, e há realmente vários feiolenses que se lembram de Santa Maria pelo aeroporto, que é engraçado. Claro, que Santa Maria tem essa história. E uma das coisas que eu acho interessante, nunca tive essa tremenda, mas que não podes desenvolver, se acredito, é a vila que eu acho que tem uma construção toda à direita, não é? É. Bais da base, eu nunca fomei que já vi. É, tem uma malha urbana um bocado diferente das outras todas, sim, sim, sim. Também, e se reparares, é uma coisa interessante, porque inicialmente, pelo que eu sei, não sou nenhum perito em história, mas do que já ouvi, a vila não era suposto ser ali, a vila era suposto. Depois de ser na praia, famosa. Só que, antes de tanto, a baía da praia famosa é uma baía super aberta, super desprotegida, aos piratas, etc. E então, depois, fizeram a vila ali, em Vila de Porto, que é muito mais fechado, e fizeram a vila em cima do monte, não é? Portanto, se tu reparares, a vila é construída no meio de dois vales, de duas ribeiras, não é? Portanto, também para ajudar um bocado à proteção da própria vila. Isso porquê? Porque foi a primeira vila a ser construída nos Açores. Também foi a primeira vila a ser povoada. E tem, de facto, uma malha urbana um bocado diferente de todas as outras que tu vês aí pelos Açores. É verdade, sim. É verdade, sim.